Feliz compromisso, e aí pessoal, estou pedalando, espero que sim, hoje eu estou e eu queria compartilhar com vocês uma coisa muito importante, importante para esse momento que eu estou vivendo exatamente agora, no meio do meu pedal, escutando o cri crió, vendo essa paisagem aqui de montanha que a gente adora eu queria compartilhar a alegria, a felicidade que me inunda nesse momento, muito, muito grande mesmo de poder estar vivo, de poder existir, de poder compartilhar com vocês a maravilha que é poder pedalar o privilégio, o privilégio que é poder pedalar, porque a vida, a vida ela é um privilégio, mas às vezes a gente não usa a vida completamente às vezes a gente usa parte da vida, ela foi um presente, é aquele presente que você ganhou, aquele jantar, mas você comeu só um pouquinho e eu acho que pedalar, sair aqui para vir para cá moçada, para escutar o som da natureza, para escutar o cri crió, para ver esse verde para ver essa magnitude, eu acho que pedalar é uma parte substancial de você viver bem, de você ampliar a sua vida de super existir, bora falar um pouquinho disso? Bora desenvolver esse raciocínio? vem comigo, que hoje o dia está espetacular, o dia está muito bonito e está vivo gente, pedalando, está com a minha bicicleta aqui nesse meio aqui, olha, isso aqui me faz ser muito feliz, bora, bora, bora discutir essa pauta aí o privilégio de viver e pedalar amplia esse privilégio, bora, o que vocês acham disso? Vamos conversar sobre isso aí a gente, todos nós sabemos, não importa qual religião que você seja, mas a gente ganhou uma dádiva muito preciosa que é a vida, a vida foi nos concedida de modo totalmente benevolente para que a gente pudesse usufruir da melhor forma possível então o destino, o universo, Deus, nos concedeu essa dádiva para que a gente pudesse usufruir agora nada que a gente usufrua fora desse ambiente natural, desse lugar que é o lugar que foi dado para a gente viver essa vida no primeiro momento a gente vivia essa vida aqui olha lá o Cricrió deixa eu ver e aí pessoal, com o tempo a gente foi modificando nossos espaços de convivência a gente foi ficando mais urbano, a gente foi ficando enquartado até que a gente ficou confinado na tela do celular mas o lugar que a gente tem que estar é aqui o lugar que a gente tem que estar é nesse espaço é nessa dimensão gigante aqui nessa espacialidade é aqui que a gente tem que estar e aí eu gosto de pedalar por isso porque eu não teria outro motivo para estar aqui então qual o outro motivo que eu teria para estar aqui nesse exato momento num feriado, hoje é feriado aqui na minha região então que outro motivo eu teria para estar aqui se não fosse a bicicleta então a bicicleta me proporciona, o grande argumento da bicicleta é esse ela te levar para essa espacialidade aqui é claro que a gente pratica um esporte, uma atividade física a gente pode ser competitivo, a gente é o hobby mas nada suplanta você poder estar aqui ela te trazer até aqui e você vir motivado com sua própria energia, com a sua própria força então isso é um espetáculo de vida é o privilégio é o privilégio de estar vivo e poder viver isso porque se a gente for para pensar a gente vive uma subvida a gente fica mergulhado no trabalho e mergulhado nas nossas relações pessoais mergulhado nas nossas... a gente fica tão absorto nisso tem que ganhar dinheiro e aí tem que educar filho e aí tem que ir em relacionamento e aí tem família aí tem porque eu preciso evoluir no meu trabalho e aí você começa a sub-existir e eu digo que quando você sai para pedalar você veste a roupinha aqui bota aqui a sapatilha veste a bermudinha e vem e pega a bicicleta você super existe porque você passa a existir em uma camada superior a gente começa a se conectar com essa dimensão toda do todo a gente está muito conectado com a micro com a realidade relativa artificial das redes sociais com a realidade artificial do trabalho com as conexões meio que convenientes e quando você está aqui no meio da natureza escutando o cri crió você pode dizer que você está conectado com a essência maior que é a nossa natureza principal que é aqui que a gente tem que estar conectado então se você puder sair para pedalar vem para cá vem eu sempre trago essa mensagem para vocês então eu acho que pedalar é um privilégio é um privilégio da vida viver poder usufruir poder gozar desse privilégio que foi nos concedido usando o nosso corpo gastando nossa energia renovando eu acho que é tudo então assim eu sou muito feliz estou muito feliz por estar aqui estou muito, muito feliz mesmo hoje desse dia desse feriado de estar aqui uma felicidade que inunda transbordante e assim há muito tempo que eu não sentia isso há muito tempo que eu não sentia isso no meu coração então eu quero que vocês sintam isso também eu quero que vocês vamos pedalar vamos pedalar sem precisar ficar aí se matando vamos pedalar por prazer olha só eu quero, quero tá brabo eu tô perto do ninho provavelmente dele isso aqui gente só o pedal que dá né e é isso aqui moçada espero que vocês tenham gostado da mensagem vamos aproveitar esse privilégio que é viver e pedalar é nos trazer pra vida nos trazer pra vida real né pedalar nos faz ter contato com o que realmente importa com o que realmente é verdadeiro com o que realmente é natural com a essência das coisas com as coisas primárias primitivas aquelas coisas que você se lembra que eram coisas boas né a gente a gente volta no tempo eu por exemplo lembro de criança no sítio o tempo não passava hoje parece que o tempo voa eu tinha 30 eu tô com 46 então eu quero voltar naquele tempo onde a gente podia segurar o tempo né onde a gente podia vai mais devagar né deixa eu saborear né entre um almoço e um café da tarde tem uma dimensão gigantesca beleza então bora né gente terminar esse feriado aqui com o pedal nossa grovezinha aqui tá fantástica eu descendo ali caiu a garrafa e quebrou a ponta da tampa da garrafa né e pneuzinho aí eu remendei o pneu fiz um storyzinho no outro pra vocês verem tô aqui num lugar que eu sou apaixonado de demais desse lugar aqui e vamos ficar aí com o finalzinho com o Cricrió e hoje eles estão empolgados gente beleza abração no coração de vocês bora pedalar espero que vocês tenham gostado do conteúdo curte comenta se inscreva aqui no nosso canal é grátis e você vai ajudar muita gente bora bora terminar aqui esse pedal tchau 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 Inscreva-se no canal